Na semana do Dia Mundial da Malária, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de orientação à população para a prevenção e o controle da doença, que está concentrada principalmente na região amazônica. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, em 2020, foram notificados cerca de 140 mil casos da doença no país, uma redução de 10% em relação ao ano anterior.